Festas e Eventos TV, um oferecimento de Site Noiva Fashion, tudo o que você precisa em um só lugar www.noivafashion.com.br Eu estou sempre mostrando a cobertura de casamentos belíssimos aqui no programa Quando você é convidado para um evento desses, é necessário usar um vestido deslumbrante Com essas opções que a Espacio Bianco oferece A Espacio Bianco, tudo o que você precisa em um lugar A Espacio Bianco Noivas traz vestidos de festa para locação que valorizam as mulheres Na versão curto, é possível encontrar looks com bordados em paetê E que abusam da tendência da transparência O tomara que caia azul exibe um efeito deslumbrante com seu bordado em paetê Esse tubinho que mistura as cores dourado, azul e preto Faz uma composição moderna que se destaca Os vestidos longos jamais perdem a elegância O tomara que caia preto tem um busto em tomas e as costas com espartilho O bordado é um luxo à parte A mistura do pink com o bordado preto nesse tomara que caia é encantador E para arrematar com toque de sensualidade, o look tem uma fenda O romântico rosa nude tem o contraste dos paetês white Com uma proposta de um decote com um ombro só Valorizado ainda mais com a modelagem sereia E para o grande dia de toda mulher Apenas uma amostra do que a Espacio Bianco Noivas oferece Como esse modelo sereia tomara que caia Na cor off-white, de renda francesa e babados Todo bordado com os micro paetês em Swarovski Você pode assistir o Festas Eventos TV Onde estiver, basta baixar o aplicativo para o seu iPhone, iPad ou iPod Touch Pelo app Store ou no seu smartphone com sistema Android pelo Google Play Faça download e fique por dentro de tudo o que acontece em nosso programa Festas e Eventos TV Todo mundo vê E aí